Ai, ai, cadê o papai que não chega? Ele tá atrasado, eu tenho uma raiva quando ele faz isso com ele. Oi, filho, papai, Sonic chegou. Tudo bem? Papai! Ah, o que é isso? O que é essa assim aí? Essa aqui é a nova namorada do papai, a Blaze, sua madrasta. Namorada? Como assim? Não gostei. É que o papai terminou com a mamãe, ué. Agora você tem uma madrasta. Poxa, papai, assim, eu sei que a mamãe não tava muito legal ultimamente, né, mas, ó, vim cá, vim cá. De namoradinha estranha, hein, eu gostei. Claro que não, filho, você respeite a minha namorada. Ela gosta de pedras de energia. Ela tá vim carona, ela tá vim carona. Olha lá, filho, você tome cuidado, não seja malcriado com a sua mãe nova. Respeite. Ele é muda, ele é muda. Sim, ela tá tímida e ela não fala nessa língua, ela fala em outra língua, a língua Asgard Blaster Rendings. Uau, tá bom, eu vou tentar fingir que ela não está aqui. Papai, o que a gente vai fazer hoje de maneiro? Hoje nós vamos fazer um passeio na praia. Olha só, eu que gosto de sentar nesse lugar, mas não tem problema você estar aqui no banco da frente. Pena que a porta quebrou. Ai, filho, o papai estava com saudade de você. Você é um incrível filho do Sonic. Mas é, né, pai? Você é o melhor filho do mundo. Sim, você é o melhor filho que eu poderia ter. Cuidado, cuidado. Sabe o que eu faço com bons filhos? Ah, você dá presente. Não, o meu amor. Amor. Não, amor. Isso foi, papai. Eu acho que a sereia virou... Filho, nós vamos ter que dar um jeito de resgatar a sua madrasta. Ah, não. Madrasta. Eu acho que já era, sabe por quê? Esse mar é cheio de tubarões. Com certeza o tubarão já comeu ela. Não, Elizabeth. Papai, eu vou te encontrar, meu amor. Vai ficar tudo bem. Papai. Ela está aqui. Eu encontrei. Eu te amo, meu amor. Ah, que longe. Yes. Eu consegui. Eu resgatei a Elizabeth. Oh, Blaze. Se você preferir, filhão. Pronto, filho. Agora vai ser nosso primeiro passeio em família. Nós vamos fazer um passeio de jet ski. É, eu amo a jet ski. Mas jet ski é que eu assisti homens, papai. Não de mulher. Quê? Você é machista, filho? Não, 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 não. É porque isso é um fato. Não é, filho. Qualquer um podia já andar de jet ski. Teve uma vez... Mas é porque ela dirigia muito mal, filho. Por isso que eu falava, entendeu? Era muito arriscado a gente subir na garupa dela. Ah, tudo bem. Blaze, meu amor. Suba no meu jet. Vamos sair nesse mar afora. Com o meu incrível filho, bebê Sonic. Vai, incrível filho. Aqui, ó. Toma. Ah, vou ganhar de você, papai. Não. Você não vai ganhar de mim. Eu sou muito mais veloz, bebê Sonic. Ah, você ganhou. Ah, uou. Meu Deus. Esse garoto é realmente muito incrível. Por isso o nome dele é incrível, bebê Sonic. Ah, uou. Toma, papai. Uou. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Filho. Não dá pra ter meu jet ski em cima da sua namorada, papai. Não sou desse desafio. Não, não. Filho, tome cuidado. Nesse lugar do oceano aparecem muitos tubarões malucos doidos para devorar você. Ah, papai. Eu não tenho medo de tubarão. Eu sou incrível, bebê Sonic. Eu não tenho medo de nada. Eu sou destemido, rapaz. Você se acha destemido? Então... Quase. Toma essa, criança. Yeah. Ah, não. Bebê Sonic. Papai vai te salvar. Me salva logo, pai. A sua namorada tá aqui. Olha aqui. Pronto. Zuma, zuma, zuma. Ah, muito bem. Ai, pera. Sai, sai da frente. Não consigo. Meu Deus. Ela simplesmente pulou. Eu acho que ela não te chama mais. Yeah. Papai ficou sozinho. Pronto, bebê. Agora vamos para a nossa próxima aventura. Venha para cá, para a orva. Papai tem que te contar um super segredo. Segredo? Eu não sou muito bom, embora eu seria. Mas eu tô indo. Estou aqui. Estou aqui. Aonde está, filhão? Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô um pouco mais, mas eu tô chegando. Filhão. 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 Que susto. Papai tava tendo um infarto. Papai, eu não sei se queira. Ah, não, papai. Papai. O papai tá passando mal. Papai, o papai tem a namorada dele. Eu vou salvar sua vida, porque a sua namorada não quer salvar. Não, filho, o papai só quer que você goste da sua namorada, da minha namorada, filho. Por favor, respeita ela e trata ela como uma boa madrasta. Senão, papai, vai ficar mais adorado. Se passou, mãe, eu quero uma esposa pra mim. Então, por isso que eu amo a Blase, porque eu amo a Blase. E a Blase paga. Papai, papai, quando você fica triste, eu fico triste também. Eu vou salvar. Eu te amo, baby. Você vai ser a melhor madrasta de todas. Tá sério? Você gosta da minha nova namorada, filho? Ah, eu gosto. Tem até um presente pra ela. Yes, o papai tá muito feliz. O papai tá muito feliz que você gosta da minha nova namorada. O papai tá muito feliz. Ainda bem que você gostou da minha namorada agora, filho. Que bom, o papai fica muito feliz com isso. Ah, é? Aham. Ai, ai. Papai, é que eu quero que eu tô mágico mesmo? Espera aí, filho. Que... Ah, é que... Que, cuidado. Tá bom. Esse o tio tá descendo. Eita, pai. Não, não, não. Ah, não. Filho, você estragou tudo Papai, não Você me decepcionou Papai, me perdoa, por favor Eu tô muito arrependido Me perdoa Você me perdoa, papai Eu te perdoo Mas você vai ter que me ajudar a levar a minha amada Blaze Até o hospital para que ela possa ser curada Por favor Tá bom, papai, eu acho que eu tenho uma outra ideia Você poderia ter uma outra namorada Não é melhor? Você tentar voltar com a mamãe Tá brincando, papai Vamos levar ela pro hospital Vamos levar ela pro hospital É a melhor amada de todas Então vamos, vem a Blaze Venha comigo, vamos pro hospital